Meu coração não vive sem você Por favor Volte pra mim É tão difícil pra te esquecer Por favor Volte pra mim Ele sabe que eu não vivo sem você Sem você E te pede pra você voltar pra mim Se você tiver me ouvindo vai lembrar Quantas vezes te falei pra não me esquecer O meu coração precisa te encontrar Pra dizer que eu não vivo sem você Meu coração não vive sem você Por favor Volte pra mim É tão difícil pra te esquecer Por favor Volte pra mim Volte pra mim Ele sabe que eu não vivo sem você E te pede pra mim E te pede pra você voltar pra mim Se você tiver me ouvindo vai lembrar Pra lembrar Quantas vezes te falei pra não me esquecer O meu coração precisa te encontrar Pra dizer que eu não vivo sem você Ele sabe que eu não vivo sem você Ele sabe que eu não vivo sem você Ele sabe que eu não vivo sem você E te pede pra você voltar pra mim Se você tiver me ouvindo Se você tiver me ouvindo vai lembrar Se você tiver me ouvindo vai lembrar Quantas vezes te falei pra não me esquecer O meu coração precisa te encontrar E você vai ler A CIDADE NO BRASIL